E aí, amigos, olha que curioso aqui. E olha essa planta, ela se firmou no tronco aqui desse coqueiro, palmeira, e olha a raiz dela, a altura que chega, olha só, olha o tanto aqui, até buscar o chão, e as que chegou no chão, está se firmando no chão mesmo, olha só, olha que legal, olha a altura que chega. Olha, eu de imediato, eu não sei, quem souber o que é essa planta, deixa aí o comentário explicando o que é. Agora mostra pra ele, olha aqui, olha a Vanessa, vem cá, dá a volta, vem cá. Olha aqui de onde ela vem, olha, ela está saindo aqui do chão, e vem rodeando, olha só, vai subindo aqui, rodeando com o tronco dela, rodeando e firmando com as raízes, e vai lançando, olha, vai lançando. É isso aí, quem conhece, deixa um comentário, curte o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal aí pra ter mais curiosidades. E aí